No Desempate pelo Brasil, Tiago Matos montando Hermes do Santo Antônio. Vamos acompanhar essa segunda volta do Grande Prêmio Dr. Roberto Marinho do Concurso Salto Internacional do Acutejais, um quinto aniversário da Sociedade Ípica Brasileira. Vamos acompanhar o Tiago e a Hermes. Está indo para a parte final do percurso, é o Dupla e a Paralela. Passou bem o Duplo. Está aí, zerou, mas levou um ponto por excesso de tempo.